Cada alto volume de chuva que caiu também em São José nas últimas horas, 20, 30 minutos suficientes para causar muito transtorno. A Dani Secon está na redação integrada e vai atualizar essas informações agora. Oi, Dani. Oi, Polito. Boa tarde para você. Boa tarde a você também que nos acompanha em casa. Muita chuva, não só na capital, mas em toda a Grande Florianópolis. Acho que realmente a sorte, como o Polito falou, é que a maré não está alta e também o solo não está encharcado, porque choveu muito em toda a região. A gente tem os olhos de água que são o Roberto Dumer, mas a gente tem os olhos da rua também que são os nossos repórteres. A gente estava circulando aqui para fazer outras pautas, trazer informação para você e acompanhamos a evolução do temporal que começou aqui na ilha mais forte durante a manhã e foi indo a São José, depois Palhoça também choveu bastante, a gente estava por lá, o céu ficou muito escuro e a água caiu valendo na região continental também. A gente circulou por São José, na região da Avenida Josué de Bernardi, muito alagamento mesmo num ponto específico pertinho do retorno de Campinas, ali do viaduto de Campinas, que a gente tem aquela área bem conhecida que divide Florianópolis com São José na região de Campinas. Então, na Josué de Bernardi, muita água na pista, os carros estavam tendo que retornar para não passar pelo cruzamento inundado. Alguns estavam até arriscando passar pelo alagamento, outros faziam a volta, retornavam, o trânsito ficou bastante complicado naquele local e no momento que a gente estava lá gravando essas imagens, eu e a Ariane Alencar, a gente não visualizou nenhum agente da Guarda Municipal de São José, nem a Prefeitura, fazendo aí a contenção desses danos, a orientação do trânsito, também a colocação de barreiras para o pessoal não passar nesses alagamentos. Quem acabou fazendo isso foi uma empresa, de uma forma mais emergencial, para evitar que o pessoal se arriscasse passando por esse trecho alagado. Outro trecho também em São José, na Avenida Nereu Ramos, a Guarda Municipal daí sim colocou cones por volta das 10h e 20h da manhã, fechando aquele cruzamento para quem sai da via expressa, justamente por conta desse alagamento, que vem muito em detrimento da cheia daquele riozinho que passa nessa região. Alguns moradores estavam até lá reclamando que a Prefeitura não desassorria esse trecho há muito tempo, que está muito sujo o local ali, então realmente muita água em São José também. Voltando para Floripa, a gente acompanhou então como é que ficou a entrada da ilha. Na BR já tinha água, depois aqui chegando em Florianópolis, na Via Expressa também, alguns pontos com água na pista, o motorista tem que ter, claro, muito cuidado. E chegando aqui já do lado da ilha, um pouquinho depois do Ticém, naquele acesso que vai dar ali a Paulo Fontes, na Rua dos Ilhéus, entre o estacionamento que tem do lado do Ticém e o terminal Cidade de Florianópolis, tinha muita água realmente na pista. Então, não é só no continente, toda a ilha também está com bastante locais, pontos de alagamento. Então, a orientação é que o motorista vá com calma, evite sair de casa por agora. O tempo já está abrindo um pouco, a gente não sabe se volta a chover, mas o cuidado nessas horas é muito necessário até para evitar problemas no carro e, claro, no trânsito também. E eu volto ao estúdio.